Música Hoje no Brasil estamos falando de mais de 11 milhões de pessoas que já entendem que a terra é plana E essas pessoas, não digo todas, mas uma boa parte está pesquisando, está questionando Por que? Porque não queremos viver numa mentira Os terraplanistas costumam fazer suas experiências, suas pesquisas Quando a gente vai no horizonte, a gente vai na praia, a gente vai numa montanha E vai tirar foto do mar ou do horizonte, a gente vê que ele é sempre plano Que ele tem sempre um nível, ele nunca faz uma curva como eles mostram nos livros de ciência Sabe-se que a terra não é plana seguramente desde Galileu, desde o começo do século XVII Mas os gregos já sabiam isso há mais de dois milênios Os argumentos invocados para argumentar que a terra é plana são muito fracos Por exemplo, que o Sol e a Lua estariam muito, muito próximos da Terra Ora, a distância Terra-Lua é conhecida desde o século II a.C. A lua estaria de bronze, não é meu negócio Não é meu negócio Eu não posso falar